Música Não duvidemos, Deus nos elegeu para si, em Jesus Confirmará a nossa salvação com poder, graça e luz Salvo não será quem não combater, quem na caminhada esclarecer Os vitoriosos se darão e com Deus viverão Tem proteção, o povo do Senhor, proteção eficaz Seu fundamento é Cristo salvador, que me dá vida e paz Por seu verdadeiro adorador, Deus o Criador tem profundo amor Bem perto está e cuidará, guardará, salvará Se Deus o Pai, estando nós no mar Nos amou, perdoou E por Jesus, Cordeiro divinal, salvação nos mandou Como não dará aos eleitos seus, graça e poder de chegar aos céus Que inefável afeição Seleção, eleição Seleção, eleição Seleção, eleição Seleção Seleção Seleção